E hoje também começa a campanha nacional contra o sarampo. Primeiro vão ser vacinados os profissionais de saúde. A partir de 3 de maio será a vez de crianças entre 6 meses e 5 anos incompletos. Thaís é mãe da Carolina de 3 anos e do Leonardo de 7 anos e mantém a vacinação deles em dia. Agora vai levar Carolina para tomar a dose de reforço contra o sarampo. Agora que tem a campanha de sarampo, com certeza levaria Carolina para vacinar. Ela que nasceu prematura, então a gente teve sempre um cuidado em manter a vacinação dela em dia. A campanha nacional contra o sarampo começa em 4 de abril. Primeiro serão atendidos os profissionais da saúde. A partir de 3 de maio, os pais ou responsáveis de crianças com idade entre 6 meses e 5 anos incompletos deverão levar os pequenos a um posto de saúde para atualizar a caderneta. A meta do Ministério da Saúde é vacinar pelo menos 95% do público-alvo infantil, formado por quase 13 milhões de crianças. O sarampo é uma doença viral altamente contagiosa, que passa de pessoa para pessoa a partir de gotículas de saliva. Os sintomas iniciais são parecidos com os da gripe, com febre alta, coriza, tosse e conjuntivite. Depois de 3 dias, aparecem manchinhas vermelhas pelo corpo. Pessoas de qualquer idade podem ter a doença, mas ela é mais comum na infância e pode se tornar uma doença grave em crianças com menos de 2 anos. O sarampo é uma doença que complica muito, tem um maior risco de ele estar nessas complicações. Uma em cada 20 crianças pode ter pelo muninho, e essa é a causa maior de mortalidade, pelo sarampo. Uma em cada 10 crianças pode ter o titimé de aguda, que pode levar a sua doença. A doença pode ser prevenida com a vacina. É fundamental, você que é pai, mãe, responsável, que procure entender e verificar no posto de saúde qual é a faixa etária para essas vacinas, e leve seu filho para vacinar, porque você, ao fazer isso, você está contribuindo para a saúde pública brasileira, para a erradicação de doenças, e com isso, você está mostrando um ato de amor e de cuidado para com seu filho.